Amado Espírito Santo, vem meu socorro querido, toma-me em tuas mãos grandes e fortes e alça-me para que eu possa penetrar no mistério escondido, a fim de que ele se torne claro e acessível a todos nós. Escutemos com os ouvidos do coração o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido por São Mateus, capítulo décimo, dos versos dezesseis a vinte e três. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para a outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto nos chama para o abandono, para a confiança, para estarmos envoltos no absoluto, que é o próprio Deus. Porque ser enviado como ovelha em meio aos lobos, só podemos fazer isso se estivermos envoltos no absoluto, no amor de Deus, na salvação em Jesus Cristo. conscientemente, aquele que é discípulo de Jesus vai e coloca-se em meio aos lobos. A ovelha, o animalzinho ovelha, não sabe que está indo de encontro ao lobo. Mas nós, discípulos de Jesus, sabemos quantas e quantas vezes somos expostos aos dentes dos lobos que muitas vezes nos ferem e nos ferem quando desprezam a palavra de Deus, a verdade de Deus. O discípulo que ama seu mestre, que ama sua palavra, tem estas dores e são as mais ferozes, as dores da não aceitação, da salvação que nos é trazida pela palavra de Jesus Cristo. E neste texto, Jesus também diz que muitas muitas vezes seremos levados diante de personalidades influentes, como governadores, como reis. E para que nos leva? Para que possamos testemunhar este Deus que habita em nós e que cresce em nós. Deus sempre vai oportunizar a todos os homens da face da terra que o conheçam. Porque a salvação é um direito de cada ser humano. Faz com a verdade. Faz com este Deus o que quer. Mas é um direito que tem de conhecer este Deus, o seu amor, a sua salvação e a sua promessa de vida eterna. Onde estão os profetas? Onde estão estes que deveriam testemunhar Jesus Cristo? Que nós possamos pedir a Deus para estarmos tão intimamente ligados a Ele, que quando necessitarmos ou quando Ele nos enviarmos a Deus, que possamos realmente mostrar a sua face, o seu coração, a sua cruz, a sua ressurreição e a nossa vida eterna nele, com Ele, que saibamos ter esta intimidade que é a maior das graças possíveis neste universo. A intimidade verdadeira com o Filho de Deus é a maior obra que um coração humano pode experimentar e somente assim terá coragem de ser como uma ovelha em meio aos lobos. É só assim que será capaz de ser açoitado nas sinagogas, açoitado nos tribunais. Senhor, dá-me a graça da intimidade contigo, que em minha fraqueza é a única força que me resta. Amém.